e aí com o youtube beleza meu nome é bruno rodrigues galera seguinte hoje eu vou ensinar vocês como melhorar tá o sinal de wifi de vocês utilizando o aplicativo wifi analisa tá então para não ficar rolando muito vídeo vamos logo porque interessa né então galera seguinte vocês vão ter que instalar aí tá o wi-fi analisa não vai abrir o play story né e digita lá na barra de pesquisa lá esse nome que vai aparecer aqui na tela o wi-fi analisa após é você baixar esse esse programinha aí você instala né clique em prosseguir né confirmar clica em abrir dá um ok aí aí vai aparecer aí pra vocês aí logo de cara uma série de onda esse daí são os dois efe aí faz dois vizinhos e o seu tá você vai clicar em cima naquela aquele olhinho lá vai selecionar a classificação de canal a terceira opção de cima a baixo clica nele aqui vai aparecer uma série de número de 1 ao 14 no canal 1 até 14 você vai clicar em por favor pressione aqui para definir PA clica nele seleciona o seu wi-fi no caso da sua residência no meu caso aqui o Bruno aí que na tela vai aparecer no meu celular que eu estou utilizando o canal 13 e que o melhor é o canal 14 tá aí mas aí pô Bruno tu não usa tão 14 mas é porque o meu modo da marca de céu ele não tem o canal 14 se tivesse canal 14 eu botava mas só tem até o canal 13 aí se você não é vocês repararam tem essas estrelas quanto maior a estrela melhor melhor é o canal então eu vou ensinar vocês hoje aí como mudar o canal do seu wi-fi melhorando né o sinal do seu wi-fi então fugindo aqui do aplicativo vamos lá voltar no computador vocês vão abrir o seu navegador onde está aí o endereço IP do seu seu modo no caso aqui é o Zincel né é 192.168.1.1 o texto aqui aparece um nome 컸 pai Center e essa última plataforma de usuários raça e sincela aqui aparece aqui o nome de usuário senha que usuário Admin senha aparece no verso do modem Da marca Zcell A senha No de vocês pode ser que esteja com letras Maiúsculas e minúsculas e número Cuidado para não confundir Número com letra Por exemplo o O com 0 Ou então o I minúsculo Com L minúsculo É bem parecido Se vocês errarem Vocês não vão conseguir acessar Aí vocês vão fazer o login De acordo como está no verso do modem Da marca Zcell Vai abrir aí interface Você vai clicar em interface Em seguida O wireless E logo aqui no inicio Você vai ver aqui o canal É o canal que estou utilizando Atualmente é o canal 13 Se vocês viram aí No aplicativo Já estou usando o canal 13 É como eu falei antes O canal que estou usando é o 13 E não tem o canal 14 Está vendo É o máximo é o 13 Vocês estão vendo ali Que eu tenho o canal 2 Ele está com quase 5 estrelas E as vezes eles oscilam Até 6 estrelas Mas eles oscilam muito E isso não é bom É melhor deixar ficar em um canal Que fique mais estável Do que aqueles instáveis Que ficam subindo e descendo Entendeu Então vocês vão ver qual é o melhor para vocês aí Após abaixar o aplicativo Você vê qual é o meu canal Que tem mais estrela E que está mais parado Ok A intenção é essa Vocês viram lá no aplicativo Por exemplo O canal 5 Ele está lá com 7 estrelas Ou 8 Sei lá Aí você bota aqui O canal Clica aqui Seleciona o canal Por exemplo O 8 Aí vem aqui embaixo E dá um salvar Ok Dá um salvar Dá um ok Pronto Deu ok Foi Agora já está no canal 8 Foi como eu fiz o teste Vocês estão vendo aí Que estou utilizando o canal 8 E no aplicativo Também já mudou Fazendo que estou usando o canal 8 Então é isso aí galera Uma coisa bem simples Para vocês aí Esse aplicativo Também faz outras coisas Eu ainda não sei direito Mexi nele Ele tem outro tipo de gráficos Também Tá legal Mas A intenção mesmo é essa aqui Para vocês compreenderem Até porque é bem simples Ok Então é isso aí galera A intenção É melhorar o sinal do Wi-Fi Então isso aqui Eu te garanto Que vai melhorar um pouco Isso aqui não vai melhorar 100% Porque todos os Wi-Fi Nunca é sempre 100% bem Bom Nunca é sempre 100% bom Porque Tem paredes Tem sei lá Vai que teu modo Está no terceiro andar E você vive lá embaixo Então Isso também implica Com a interferência A transmissão do seu Wi-Fi Diversos tipos de coisas Podem fazer com que Seu Wi-Fi Fique identificado A potência dele Então é isso aí gente A intenção é sempre Botar sempre o modo Em um local bem amplo Aberto Sem parede Para melhorar o sinal de vocês Isso aqui que eu ensinei para vocês É para melhorar um pouco o sinal Ok Então é isso aí galera Quem gostou aí Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho E compartilhe o vídeo Não esquece De deixar os comentários Falou Então é isso aí Valeu Tchau 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 Tchau